Oração de libertação a São Miguel Arcanjo Oração de São Jorge para a libertação de todos os males São Jorge, como o anjo da justiça, tu sempre cavalgas, ó São Jorge, para socorrer os desprezados e libertar aqueles que o maligno aprisionou Portanto, é a ti que recorro, valente guerreiro Liberta-me das armadilhas e perfídias Vem em meu auxílio com pressa, tu, o santo cavaleiro O formidável adversário do dragão antigo O valente soldado de Cristo nosso Deus Amém São Jorge, ninguém é abandonado se a ti, se dirige Pois tu és o pronto socorro dos humildes e dos aflitos Ó socorro dos pequeninos Vê e considera as provações que enchem o meu caminho E as dificuldades que se multiplicam ao meu redor Amém São Jorge, valente guerreiro, poderoso defensor e grande mártir Obtém-me da misericórdia de Deus e iluminação do meu coração, da minha alma e do meu espírito Amém São Jorge, ó combatente que, seguindo o exemplo de São Miguel Arcanjo, defende os direitos de Deus e a redenção dos homens Vem me consolar e fortalecer, libertar-me das amarras e obter para mim, do Pai Celestial, o pão de cada dia de que necessito Amém São Jorge, São Jorge, obtém para mim a graça de ser vitorioso nas provações, de derrubar as ciladas e armadilhas Para que eu glorifique o Rei dos Reis, aquele que por meio de sua cruz gloriosa venceu o mundo Amém São Jorge, poderoso cavaleiro de Cristo, que a tua proteção seja meu escudo, que a tua intercessão se torne minha armadura, e sempre preservado por teu poderoso braço, que eu obtenha graça e bênção de Deus, liberto, por tua intercessão, de tudo que me prende, pelo poder de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo E da falange do Divino Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, e esperança nossa, salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso Nós oramos por você Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém